Ok, agora eu vou partir aqui para o próximo capa, a próxima capa, cortar mais um pouquinho aqui. Então, só para recapitular, essa jogada aqui que eu estou fazendo, a gente dá o nome de acoplamento da capa no papelão, ok? Vou passar um liner aqui nas beiradas aqui, só para garantir que não fique ar. Aqui agora eu vou fazer com a unha, está vendo que aqui ele tem um cantinho, aqui esse cantinho aqui você tem que virar ele aqui, para a sua capa não ficar feia, senão a capa dá um problema danado aqui, não fica bonito. Aqui como eu já tenho um certo costume com isso aqui, eu vou fazer com a unha, com a unha do dedão. Só que se você pegar a minha capa dessa para fazer, você vai danificar a ponta do seu dedo aí, passando a unha. Então, eu aconselho você acostumar a utilizar o estilete para virar esse cantinho aqui, ok? Vou colocar a minha guarda aqui, lembrando que o meu papelão já tem cola. Então, aqui é o seguinte, minha capa dura, perfeita, retinha, sem encanoamento, ok? Durinha, vou chegar ela mais perto da câmera para vocês verem. O lado de dentro aqui, o forro, é com esse papel Color Plus, 180, e esse lado de fora com o Percalux texturizado, é como se fosse um jateado preto.